Salve, salve galerinha, e aí beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal E hoje vamos estar trazendo o nosso primeiro aí, um box Aí, e vocês vão estar abrindo aí, vão estar testando também Vê se faça o teste também, um box mais teste, beleza tropinha? E não se esqueça, se você já foi inscrito no canal, deixa aquele like que nos ajuda Se não for inscrito, se inscreve no canal Aqueles que gostam de jogar Free Fire, a gente tem live aí todo dia a partir das 8 horas aí Até as 11 horas da noite, tá bom? E, bora, bora abrir essa caixa aqui Bom tropinha, eu comprei um novo headset aí Pra tá melhorando um pouquinho mais o áudio aí nas lives aí, entendeu? E como o meu headset já tava muito, muito velho Então aproveitei aí a nossa querida BlackFraud aí Comprei pela metade do dobro, né? Vocês estão ligados como é que funciona aqui no Brasil, né? E, aqui, esse daqui é o meu headset antigo Já tá já, meio que tá pengando já Ele ainda funciona ainda, mas a parte aqui já tá toda já se desfazendo Já não sei se vocês conseguem ver aí, ó Tá vendo? Tem um negócio em preto pendurado Tudo meio que se desfazendo já, então Vou deixar ele guardado aí Pra... Caso precise, né? Ainda tem mais um head ainda Então... O head que eu comprei É esse daqui, o da... Onikuma É um headset da Onikuma Game Headset Game aí Lembrando que esse headset aqui que eu comprei Ele funciona tanto em... Em celular Quanto no computador, tá? A única coisa que pra você tá utilizando no computador Você vai ter que utilizar esse adaptador aqui que vem nele, ó Tá vendo? É um adaptador Para a parte de fone E para a parte de microfone Tá vendo? Vermelho e verde Adaptador pra você utilizar no computador Pra você tá utilizando no celular É só você, no caso Encaixar ele normalmente, tá? Tá aqui, ó Um pino pro celular Tá bom? E veio aqui tudo certo Pelo menos por enquanto Tá tudo certo aqui Não vi nada errado Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais o fone Deixa eu coisar isso daqui Aqui, ó Um novo headset aí Do canal Tá aqui, ó Microfone Fone de ouvido Um ajuste aqui Só você virou, ajustou Vou tá testando ele aí Pra você estar vendo aí Na casa A qualidade aí Do... Do microfone, tá? Então Vou... O celular Pra tá testando a qualidade Do microfone E do fone de ouvido Tá bom? Vocês vão vir aí agora A partir de agora Vocês vão acompanhar aí A tela do celular U долго dos Depois que tá testando a qualidade E do canal E do telefone 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 Ac только Entra E do telefone Um E no caso agora para a gente estar encerrando esse vídeo, agora vocês estão vendo aí o teste aí no direto com o cabo conectado diretamente no celular, até passando aqui ó, para vocês verem aí a qualidade do microfone, tá bom? O que eu estava utilizando antes era o microfone de lapela, e daí vocês vão poder estar comparando um com o outro aí, beleza? Não se esqueça de deixar o like, e se não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os amigos, tá bom?